Fala moçada, tudo jóia? Tamo de volta aqui no Podcast Sul pra gente falar de Coritiba. É, não, vocês não tão ficando maluco. Não, eu tô aqui pra falar do coxa, mas tem ligação com o futebol gaúcho. Sim, e eu vou contar mais alguma coisinha pra vocês depois que vocês estiverem inscritos aqui no canal, tiverem ativado as notificações, deixado o like de vocês, compartilhado esse material aqui nos seus grupos de WhatsApp, aí nas suas redes sociais, pra gente difundir ainda mais o Podcast Sul. Muito obrigado pra você que tá nos ajudando a bater a marca de 7.500 inscritos aqui no canal. Sim, já atingimos esta marca de 7.500 inscritos e rumo a 10.000. Vou botar uma hashtag, hashtag 10k no Podcast Sul. Eu tô aqui pra falar do coxa porque o Coritiba tá contratando o Diego Porfírio. lateral esquerdo, 22 anos, surgiu no Taubaté e tá sendo emprestado ao coxa pelo Desportivo Aliança de Maceió. Mas o que que eu tô falando a respeito disso? Eu tô falando a respeito disso porque o Diego Porfírio é um jogador que estava atuando aqui no Ipiranga de Erechim, fez todo o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga e vou trazer alguns detalhes dessa passagem dele pelo Canarinho de Erechim aqui pro pessoal que tá nos acompanhando aí no Paraná. Bom, pelo Ipiranga de Erechim, o Ipiranga teve 14 jogos nessa temporada, tá? Com 7 vitórias, 13 empates, 4 derrotas. Essas 4 derrotas, 2 foram para o Grêmio durante a fase de classificação. No último jogo, na 11ª rodada, o Ipiranga perdeu pro Grêmio 2x0 jogando na Arena. E perdeu o jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, 1x0, jogando lá em Erechim, no Colosso da Lagoa. As outras duas derrotas, para o Novo Hamburgo, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E no jogo de ida da semifinal do Gauchão para o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, 1x0, gol de pênalti do Marlon. Bom, desses 14 jogos do Ipiranga, o Porfírio atuou em 12. Ele ficou fora da partida contra o Aimoré, pelo terceiro cartão amarelo. E ele também não estava à disposição do técnico Luizinho Vieira no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Brasil, lá em Pelotas. Ele acabou ficando de fora daquele jogo por um desconforto muscular, se não me engano. E não atuou na derrota do Brasil, na derrota do Ipiranga para o Brasil de Pelotas, lá na primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Desses 12 jogos que ele fez, marcou dois gols e deu uma assistência. Mas, esses gols que ele marcou, os dois gols foram jogando em casa, no Colosso da Lagoa, 3x1 contra o União Frederiquense, e um gol e uma assistência, 3x1 contra o Guarani de Bagé, também jogando no Colosso da Lagoa. Aliás, todas as sete vitórias do Ipiranga foram realizadas dentro do Colosso da Lagoa, lá em Erechim. O Ipiranga não venceu nenhum jogo fora de casa nesse Campeonato Gaúcho. Mas eu estou vindo aqui para falar do Diego Porfírio, porque é um jogador que tem uma boa característica do meio para frente, tem um bom apoio no ataque, vamos dizer assim, e também é um jogador considerado sólido defensivamente. Ele é de pé esquerdo, ele é canhoto, joga pelo lado esquerdo de campo, lateral esquerdo no Ipiranga. Por que você está ressaltando que ele é canhoto, Coimbra? Porque às vezes tem jogadores que são destos e que acabam sendo deslocados pela lateral esquerda. Vários assuntos aí, vários exemplos a gente pode trazer para vocês. Então, canhoto, 22 anos, lateral esquerdo que está se transferindo para o Coritiba, e aí vai disputar a posição com o Egídio. Egídio que a torcida do Coxa já conhece, jogador mais experiente, jogador mais rodado, mas que a torcida tem alguns poréns com relação à parte defensiva dele. O Porfírio faz parte de uma defesa onde sofreu poucos gols, teve 11 gols sofridos pela equipe do Ipiranga, 20 gols marcados. Desses 20, dois foram assinalados por Diego Porfírio, lateral esquerdo, que está sendo contratado junto ao Desportivo Aliança de Maceió, pelo Coritiba. Primeira vez que você chega aqui no nosso canal, ou então você já sabe, né? Te inscreve, ativa as notificações, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, comenta ele, compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha ele aí nos teus grupos de WhatsApp do Coxa, para a gente crescer cada vez mais a nossa audiência aqui no Podcast Sul. Combinado, meus queridos? A gente se vê numa próxima, quem sabe eu apareço aí para falar de outros times que não sejam só daqui do Rio Grande do Sul, hein? Grande abraço! Tchau, 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 tchau.